Cara, esses vídeos aqui do TikTok são sensacionais, são tudo com duas pessoas, um cara novinho e um cara velho, que basicamente eles são irmãos, mas cara, por falar irmão, meu irmão finalmente chegou, e tipo assim, semana passada, no caso na sexta, hoje já é segunda, é, é na sexta, teve um valentão que mexeu comigo e eu dei uma lição nele, mas tudo bem que eu fiz errado, né, porque tipo assim, eu meio que taquei uma bola nele e acabei destruindo o carro dele, velho, Tipo assim, acho que agora ele vai tá atrás de mim, então eu vou precisar falar isso daqui pro meu irmão, cadê ele? Irmão, ué, ele não tá no quarto dele, irmão, no banheiro também não, tudo bem que não era pra ver, tá entrado no banheiro, mas beleza, na garagem menos ainda, vou só subir aqui, na sala nada, nesse outro quarto nada, ué, será que ele foi sequestrado pelo valentão? Não, não é possível que o valentão venha até aqui em casa e pegue o meu irmão, calma aí, deixa eu ver aqui em cima, cadê? Ah, ali, 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 irmão, 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 oi, cara, você tá bem? Eu tô bem, e você, como é que você tá? Eu tô bem, você voltou de viagem agora, teve, mano, tem muita coisa pra te contar Sério? Tem muita novidade? Novidade não sei, né, mas é uma coisa meio, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, como é que o cara tá aí? Desce aqui, desce aqui, ó, senta aí, senta aí Deixa eu sentar aqui Ó, tipo assim, você sabe que eu tô estudando e tal, né? Sei, sei, como é que tá a escola? Então, tá, a escola tá indo bem, mas tem um problema Que problema? Cara, basicamente, lá na escola tem um cara muito alto, maior que eu, eu não sei se é maior que você, eu espero que não, porque se for maior que você, a gente tá lascado É, por que lascado? O que que aconteceu? Tipo assim, tipo assim, ele fica arrumando encrenca comigo, né? Aí, na sexta, eu meio que fiz uns negócios aí O que que você fez? Ah, cara, eu não posso contar, senão você vai brigar comigo, cara Fala logo, é melhor você contar, senão você vai ficar de castigo Então, então, tipo assim, tipo assim, ó Eu tava lá de boa na escola Quer dizer, eu tenho que voltar um pouco antes Eu tava aqui de boa na nossa casa, né? Mexendo aqui num contadorzinho, jogando um alvo em uns esquilos, né? Uhum Aí eu tive a brilhante ideia de levar esse negócio aqui pra escola Pra me proteger, primeiro foi pra se proteger Eu nem sei pra que serve isso, você sabe? Cara, isso aí é pra varrer a casa, né? É mesmo, é? É Tá, eu usei isso daqui como um negócio pra me proteger, enfim Aí, beleza Eu cheguei lá na escola E o Valentão falou que eu estava gravando ele Sendo que eu nem tinha levado o celular Aqui, meu celular tá aqui Eu nem tinha levado Aí Ele começou a correr atrás de mim, véi E basicamente Ele tentou me atacar Tipo É, me atacar O Valentão tentou te atacar E o que você fez? Você correu? Cara, eu tive uma brilhante ideia E fui lá no ginásio, peguei uma bola Taquei na cabeça dele Aí ele caiu no chão Eu taquei outra bola dele E na hora de ir embora Eu fiz um negócio muito engraçado O que você fez? Eu taquei o carro dele na piscina E eu nem sei dirigir Meu Deus do céu Como é que você faz isso? Ah, foi na hora do desespero Eu só fiz isso E agora, cara? Agora eu preciso da sua ajuda Óbvio Ai, lascou Mas fazer o que, né? Eu vou te ajudar Então, então, vamos lá? Vamos, vamos lá Mas, cara Pera aí A gente tem que levar alguma coisa Caso ele te ataque Já pensou ele ta com um machado Uma arma Alguma coisa? Ó, ó Pera aí Eu vou pegar um negócio ali em cima Mas você não pode ver ainda, beleza? Então fica aí que eu já volto Cara Mas, tipo assim Só pega por segurança Porque a gente tem que conversar com ele Não é certo bater nos outros Entendeu? Pode ficar tranquilo Calma aí Cara Eu não sei o que ele vai pegar Mas eu espero que não seja nada Que possa machucar o valentão Porque, tipo assim Se o valentão se machucar Vai sobrar pro meu irmão Porque eu sou mais novo, né? E eu não tô levando nada Eu só tô levando meu celular Qualquer coisa eu começo a gravar E posso ver o tiktok, né? Assim talvez eu fico famoso também, né? Mas, enfim Eu tô querendo saber O que aconteceu com o carro do valentão Depois que eu tá aqui na piscina Será que ele tá com um carro novo? Ou uma bicicleta? Ó, ó, ó Ele apareceu aí E aí? Voltei Já peguei um negócio Mas pode ficar tranquilo É apenas uma... Uma Nerf Uma... O que que é isso? Meu Deus, cara Mano, isso daí você só vai usar Pra deixar ele com medo, né? É, é só pra casa E esteja com alguma coisa, né? Pra querer correr atrás da gente, né? Ah, isso daí não é pra usar, hein? Não, pode ficar tranquilo Eu não vou usar Beleza, então vamos indo lá pra escola Ó, mas toma cuidado Eu falei, esse cara é meio lelé da cabeça Ele correu a escola inteira atrás de mim Sorte que eu sou atleta Já tá aqui na mão, já Tô falando sério Não é pra usar esse trem aí, não Eu não vou usar, não Pode ficar tranquilo Beleza Bom, irmão, enquanto a gente vai indo pra lá pra escola, cara Qual que foi a sua viagem? O que que você fez? Eu vi que você foi pro exército, acho Fui, eu fui pro exército E, cara, foi uma viagem muito puxada Mas foi bom Então essa Nerf aí que você trouxe É lá do exército? É, mas era só tipo uma decoração, sabe? Não faz muita coisa, não Sim, não, hein? Você já testou isso daí? Deixa eu ver Eu nunca testei, sabia? Deixa eu ver aqui no chão Caraca, velho Imagina vocês aí pegarem alguém, cara Cara, eu não sabia que funcionava Tá, tá Então você só vai usar pra assustar ele Você nem vai utilizar Beleza Eu só vou pegar na mão Eu nem vou pegar em nada mais Pera, pera Tem um carro ali Calma aí, calma aí Deixa eu me esconder aqui Calma, calma Deixa eu pegar o binóculo Pra gente ver se não tem ninguém ali Ó, segue aí Ó, pega aí também Daí Beleza Ó, aquele carro ali é novo, velho Ué, é um bug, né? Ó, tô vendo que tem gente na escola Mas pera aí Ali no segundo andar No primeiro andar, né? No caso Ai Ó, sumiu Eu perdi Ó, tem muita gente na escola Será que são amigos do Valentão? Ah, não sei, cara É só indo lá pra gente saber Tá, vamos com cuidado Lembra de não utilizar esse trem doido aí Pode ficar de boa Agora só tô com binóculos Beleza Beleza, calma Calma, calma Vamos utilizar aqui, ó Ó Nada aqui na sala do diretor Beleza Deixa eu... Ó, ó Pera, tem uma mocinha Ah, tá de boa É uma mocinha Ó É uma moça Deixa eu ver pra cá Mano, o que que é isso? Cara, o Harry Potter, velho Ô, louco Não, mas o que que é isso aqui? Magal é sus Ué Vamos ir no lugar Não, 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 não Quem escreveu isso? Não sei, cara Calma aí, deixa eu... Ó, aqui na outra sala também tá escrito a mesma coisa Meu Deus do céu Pera, o Valentão não tá aqui Então será que foi um desses dois que tá aqui embaixo? Será que eles tão querendo fazer uma trollagem com você? Não sei, ó Aqui também tá escrito a mesma coisa É, então Tá escrito em todas as falas Tem uma escada aqui, cara Ué Mano Eu tô começando a suspeitar O Valentão deve estar aqui Deixa eu ver aqui no ginásio Oxi Ué, por que o ginásio tá sem luz? Aonde acende isso? Aqui Cara, você tá vendo essas bolas de basquete? Olha a hora, hein Ai, ai, ai Que encontrei de novo Mano, 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 mano Mano nada, mano nada Mano nada, mano nada Vem aqui, vem Não, não, não Sai da frente Não, não, não Você não vai pegar ele Não, não, não Ele é pior que o meu pai Você tá lascando, cara Quem que é ele? É meu irmão, velho Não lasca de lado, não lasca Tu irmão Tu sabe o que teu irmão fez? O que? Derrubou meu carro na piscina Derrubou seu carro na piscina O carro que meu pai me deu de presente O seu pai te deu de presente Ele teve que me dar outro ali, ó Lá fora Aquele carro lá é seu? É É mesmo, é? Hum Quem? Pegou, eu vou te pegar Vem aqui Vem aqui Vem, vem, vem Toma, toma, toma Toma Calma Vem aqui Fica tranquilo Não, não, não Faz, faz, faz Não Corre, corre, corre Fica aqui Sai da frente Calma Você tem que conversar comigo Toma Conversar o que? Cara Você fica com o que? Não é só com agressão que resolve as coisas Não é só com agressão, né? Tá bom É Ah, não, cara Cara, você tá correndo perigo, cara Tá bom, tá bom, tá bom Pode deixar, pode deixar Toma Vem cá Vem cá, vem cá Agora você corre, né? Ele vai vendo Volta aqui Volta aqui Vocês precisam conversar, cara Eu nunca vou conversar com esse cara Ele correu atrás de mim, velho Tá bom Vamos conversar Vamos conversar Vem aqui Conversa vocês dois Eu não Cadê? Cadê aquele machado primeiro? Joga ele fora Não, eu não tenho Não, machado Que você tá correndo atrás de mim Eu? Machado? É você mesmo Eu não sei nada, não E esse aí no seu bolso? Não, não Calma aí Vamos sair aqui perto Pessoal Pessoal muito curioso Ó, não Eu não usei nenhum machado, não Ai, ai Larga ele Corre Cadê ele? Ó, pega ele Pega ele Eu tô gravando aqui, mano Pega ele Pega ele Eu tô gravando Pega o machado Ó, cadê, cadê? Eu tô gravando a cara dele Não chega perto de mim Cara Opa, opa, opa É, vai pro canto Vai pro canto Você tem que largar esse machado agora Calma, calma, calma Calma Você não sabe com quem você tá se metendo É, rapaz Esse daqui não é um brinquedo não Ele realmente atira Olha o que você tá trazendo na escola Olha o tanto de pessoa que tem ali Eu não tô nem aí, cara Você mexeu com o meu irmão Cara Calma, calma Ó Pera Pera Pelo meu Pelo meu Pelo 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 Eita, caguejão Por quê, velho? É, melhor você sair também Irmão, irmão Vem cá Vem cá Vem cá Calma aí Eu acho que a gente tá pegando muito pesado com ele, velho A gente só tem que ser diferente dele A gente tem que pedir desculpa e falar pra ele que isso daqui não é o certo Então, se você achasse o melhor, vamos lá conversar com ele Beleza, calma aí que eu vou gravar isso aqui pra jogar no TikTok, né? Cadê ele? Valentão Cadê ele? Vai, ele realmente sumiu, velho Cadê ele? Será que ele tá aqui? Valentão Vai Valentão Pera, eu tô escutando a voz dele Será que ele tá aqui fora? Não sei Ele pode estar no banheiro Eu acho Será? Acho que é Qual é? Cadê ele? Eu ouvi também É, eu tô vendo que tá Ó, ó Quando a gente chegar mais perto das salas, ele tá aqui perto Não, eu não vou deixar ele pegar meu carro Ó Opa, carro O carro, o carro Ele tá no carro, eu acho Ali, ali, ali Valentão, Valentão, Valentão Não, 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 não Não, calma, 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 calma Pode ficar tranquilo Calma, 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 calma Qual que é seu nome? É É Richard Beleza, cara Ó, meu nome é Magal E esse daqui É o GD, beleza? Ó Deixa eu falar A gente não vai fazer nada com você Porque esse daqui não é o certo, beleza? E tipo assim A gente veio pedir desculpa por tudo que aconteceu Tá bom Até pelo carro que foi sem querer Que eu não sei dirigir Ó, eu posso até mostrar pra você Se você quiser que eu não sei dirigir Não, não, não Não, só um testinho Não, não, não Desculpa Não, é melhor não Tá trocado mesmo Tudo bem, tudo bem Mas enfim, você me desculpa? Eu desculpo E eu acho que você também tem que pedir desculpa Desculpa Beleza? Desculpa também, cara Eu exagerei Então tá tudo certo entre a gente Você não vai mais correr atrás de mim com um achado Não, não Agora já deu Deu meu horário Vou pra casa Tá bom, tá bom Tá bom Vai com Deus Boa, irmão Ó, conseguimos resolver tudo Agora, cara Eu acho que ele não vai fazer mais nada comigo Mas se caso ele fizer alguma coisa Eu vou te chamar, beleza? Beleza Beleza Qualquer coisa você pode me avisar Beleza E agora pra gente ir pra carga de a pé Vai ser um caminho muito longo A gente podia ter pedido carona, né? Ah, fazer o que, né? Vamos voltar andando Beleza